Mas vamos começar com a declaração do Vitor Pereira, que repercutiu demais naquele dia, eu apresentei o Esporte Center com o Sormani, o Sormani ficou muito pé da vida, muito pé da vida, mas como ele disse na abertura, ele pediu desculpas, a gente vai mostrar, só que a torcida que o Zé conhece bem, não engoliu não. Fala aí, Vitor, VP. Vitor, Ricardo Martins da Rádio Transamérica, gostaria que evidentemente você falasse do resultado do jogo e eu preciso te fazer uma pergunta, né? Você sabe como é que funciona o futebol brasileiro. Você se sente ameaçado nesse momento de perder o emprego, de deixar o Corinthians? Boa noite. Você deve estar a brincar comigo, cara. Você deve estar a brincar comigo com essa pergunta. Deve estar a brincar comigo. E eu, nesta fase da minha vida, da minha carreira, ter medo de perder o emprego, sabe quanto dinheiro é que eu tenho no banco, meu amigo? Sabe que eu tenho uma vida estabilizada, eu não preciso... Eu estou aqui no Corinthians, não vou no Corinthians, é em outro clube qualquer. E quando eu quiser, sabe? Por isso, isso aí, isso para mim, passa ao lado. Passa ao lado. Vamos lá. A gente tem na tela a nota da principal torcida organizada do Corinthians, que foi lançada, foi soltada, faz uma hora, uma hora e pouquinho. Com relação ao Vitor Pereira, entendemos que ele foi infeliz. Eles falam de outras coisas, inclusive do momento do Corinthians, aquela coisa de jogar por amor, e no meio do texto entra nisso. Com relação ao Vitor Pereira, entendemos que ele foi infeliz em sua fala, pois ela reflete o pensamento dos ricos e poderosos com relação às massas operárias. Indiferença. Deveria ter o mínimo de empatia por cada torcedor, torcedora do Corinthians, que muitas vezes tira do seu próprio sustento para comprar ingressos. A conta bancária da fiel torcida é bem magra, Vitor Pereira. Erros técnicos e táticos fazem parte da dinâmica do futebol, mas esse tipo de discurso é inadmissível, principalmente se tratando do time do povo. Quanto aos jogadores, espera-se que esses, com a conta bancária bem cheia, honrem a camisa do Corinthians. Quarta-feira é a última chance de justificarem porque estão no Corinthians ganhando salários tão altos. Não é mole não, tem que ser mole, tem que ser homem para jogar no Coringão. É um grito que eles fazem justamente em momentos de tensão. A gente vai colocar também, já já a gente vai colocar na tela, o Vitor, é importante jornalisticamente para amarrar tudo. Não, mas temos a desculpa do Vitor Pereira, Marcelo, porque é importante só porque... Tá, mas antes, a gente tem declarações do Vitor Pereira, aí a desculpa. Jornal A Bola de Portugal. De fato, não me expressei da melhor forma. Reagi a quente e enervado, sem paciência, depois de uma derrota que para mim foi injusta, mas, enfim, é o futebol. O que eu quis dizer é provavelmente... O que eu quis dizer e provavelmente não me expressei da melhor forma é que não vim para o Corinthians por dinheiro. Por quê? Graças a Deus, ao trabalho e à sorte, fui construindo a minha carreira sem me motivar por dinheiro entrevistar a bola. Daqui a pouco a gente coloca aquelas declarações juntas, Marcelo, mas eu quero ouvir o Zé. Zé e a todos os colegas, esse episódio, por tudo, declaração dele, apresentamos a desculpa, o que disse a torcida através de um comunicado, o tempo, o deadline é quarta-feira? Você acha que o Corinthians pode degringolar depois, caso seja eliminado? Antes de mais nada, eu estava esperando para chegar aí no ponto do Corinthians, que eu já tinha informações que quarta-feira o negócio ia ser complicado. Aí, ó. É bom. Eu já tinha recebido informações de alguns amigos aí, de fontes, que quarta-feira o negócio ia ser bem complicado e se não tiver o resultado que eles esperam, quinta-feira serão esperados ali, né, na hora que ele, os jogadores e comissão e todos que, a gente já sabe como é que funciona isso no dia seguinte. Sobre o Vitor Pereira, assim, por mais que a nota de desculpa aí, essa nota de desculpa com todo respeito é uma balela, né, é na grande maioria o que as pessoas pensam, né, não vou dizer que é só o Vitor Pereira, a grande maioria o que as pessoas pensam, só que ninguém tem coragem de falar e ele, no momento de nervosismo, acabou falando aquilo que pensa e aquilo que sente e aquilo que normalmente se vê nos bastidores do futebol, mas só que ninguém tem coragem de falar. E ele, no momento de nervosismo, acabou falando. É aquela história da, na brincadeira, você acaba falando aquilo que você pensa? É a mesma coisa. É uma pena, né? É uma pena porque é o seguinte, acho que ele não entendeu a história do clube onde ele trabalha. Ele não entendeu. Ele não sabe o clube que ele trabalha. Depois de quatro meses, ele não entendeu o que é, de fato, o grande poder do Corinthians. O que é, de fato, o grande sentimento que existe na cabeça dos torcedores do Corinthians. Eu acho que isso, ele nunca vai entender. Senão não teria falado isso, né? Senão não teria falado isso. Acho que ele nunca vai entender esse tipo de situação. Ele não sabe onde está. Até a pergunta, depois eu fiquei observando vários comentários, é porque a pergunta não... A pergunta do Ricardinho foi bem. A pergunta do Ricardinho, a pergunta do Ricardinho foi pertinente e bem colocado. A pergunta do Ricardinho foi... Ele é muito infeliz, desculpa, mas ele é muito infeliz quando ele fala, é porque eu nunca tinha visto ele ali, ele foi ali só para isso, com todo respeito. Não, 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 não. Não interessa. O que isso? Não interessa. Não interessa. O Ricardinho fez a pergunta que todos deveriam, que queriam fazer a ele por conta dos resultados. A pressão existe, você falou de como está o clima para a quarta-feira, isso te assusta, você tem, pronto. Isso mostra um pouco, e aí não é uma crítica aos estrangeiros, pelo amor de Deus, não é isso. É que os estrangeiros, eu já falei aqui algumas vezes, os estrangeiros, de novo, nada contra, por favor, ninguém leve por esse lado aí de xenofobia, nada disso. Os estrangeiros, vocês vão entender o que eu estou falando, os estrangeiros não têm raízes aqui no Brasil. Eles pensam de forma diferente dos nossos treinadores brasileiros. Os nossos treinadores brasileiros, eles têm família, eles têm uma estrutura aqui, eles dependem desse trabalho, eles não têm as portas tão abertas como nós imaginamos lá para a Europa e tal. Então é uma forma de se pensar diferente e conhece, e eles conhecem muito mais as histórias e da história de cada clube. Esse pensamento é assim, é triste, é lamentável, porque ele mostra que em momento algum ele pensou no Corinthians? E aí você puxa. Sabe aquela entrevista do Liverpool? É a mesma. Olha, estou aqui, posso estar a qualquer lugar, em qualquer lugar, aonde eu quiser. Eu gostaria de estar no Liverpool. Entendeu? Sabe? Mas essa eu não achei um problema, sinceramente. Não, 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 mas o que eu estou... Eu acho essa muito pior. O que eu estou te dizendo é o seguinte, que você liga aquela lá com essa. Porque são as mesmas palavras. Eu só lamento que é de novo. Ô, Vitor, faz o seguinte, Vitor, ao invés de você ir com o ônibus para o estádio, faz o seguinte, vai dentro do metrô. Vai lá no metrô, vê como essas pessoas vão ao estádio. Vai ao metrô, vai à periferia, conhece a história do clube. Eu sempre falo que seria muito bom, né, quando os jogadores chegam aos clubes, para que eles possam visitar a sala de troféus e a história. Porque ali eles conhecem a história. Vai ali no Parque São Jorge, Vitor, tem um museu ali fantástico. Ele conta a história do Corinthians. Como ele surgiu, aonde ele surgiu, como ele sobrevive, como é a marca. E todos nós sabemos aqui, é o time do povo. Infelizmente, você não entendeu onde você está, não só no Corinthians, mas também não aonde você está trabalhando, que chama-se Brasil. É lamentável, é triste. Mas vida que segue. Você não é o primeiro, não é o último que pensa dessa forma. Mas ainda bem que você teve coragem de expor o que muitos pensam no futebol. E é bom para os torcedores entenderem, muitas vezes, como as pessoas pensam, porque o futebol não é essa coisa linda que todos nós pensamos. Eu quero ouvir todo mundo, mas vamos, a gente fez um compilado, unindo essas declarações. Fala aí, sincerão, seria isso? VP. Porque eu não sou muito de novelas, sinceramente. Este é um país de novelas. Há um país de novelas em que as pessoas, desde criança, se habituam a ver novelas. O quê? Eu gostava é que não brincassem comigo, não brincassem com o meu trabalho. Se nós não tivéssemos os miúdos, hoje, com vários jogos nas pernas, com não sei quanta minutagem, com experiências já de jogos, o Corinthians, neste momento, estava a lutar para o rebaixamento. Depois, eu acho que a vitória no Mineiro nos fez mal. Nos fez mal, porque jogámos de barriga cheia. Jogámos de barriga cheia e jogámos... Se me perguntarem a mim, eu queria treinar o Liverpool. Ia já correr para a Inglaterra e treinava o Liverpool. O quê? É. Vamos fazer o seguinte, eu quero ouvir todo mundo, mas hashtag F90BR, torcedor corintiano. Porque eu notei, ao longo do fim de semana, muitos fechados com o VP. Isso é importante. Esse retorno, torcida do Corinthians. Entende? Acho que é isso. O problema menor do Corinthians hoje é o VP, ou você torceu o nariz e ficou incomodado de vez. E só dar mais uma informação. Nós já falamos disso aqui, o ambiente não é dos mais bonitos entre Vitor Pereira e jogadores. Muito por conta desse tipo de declaração, né? Mais ou menos tem algumas outras declarações internas com os jogadores, que ninguém sabe, mas as coisas do dia a dia ainda... Se ele falar isso com o microfone, imagina nada. Então é só para completar aí. Bom, Felipe, assim, eu tenho muito também do pensamento do Sorumano em relação a tempo para trabalhar. Uma coisa é você ver o time evoluir... E vai me bater de novo? Não, não, pelo contrário. Já bastou o Sorumano hoje aqui. Não, pelo contrário. Uma coisa é você ver o time numa evolução, numa crescente, não conseguindo resultados por detalhes, por alguma situação. E outra coisa é um time que se perde pelo caminho e que não tem mais ideia alguma de jogo. O Corinthians estagnou, o Corinthians regrediu. O Corinthians hoje é um time que depende de uma outra peça, de uma outra bola para achar resultado. Somado a isso que o Zé falou, somado às posturas, e eu não vejo no Vitor Pereira nenhum tipo de interesse em ser um cara a tentar fazer uma história aqui no Brasil, de fato construir. Um técnico que estava sem mercado na Europa, que precisa recuperar a carreira dele na América do Sul para tentar um trampolim para voltar para lá. Caso contrário, teria feito um contrato mais longevo, se não teria feito um contrato mais curto. Se ele fizesse um contrato mais longevo, a gente percebe que o cara tem interesse aqui, como ele tem um contrato mais curto, é porque, de fato, ele quer voltar para a origem dele e tem toda a razão, tem todo o direito. Vai muito mal numa declaração. E, assim, o trabalho para mim acabou. Você acha, senhor? O trabalho para mim acabou. Fasica que cantou quatro semanas antes que o Paulo Sousa tinha acabado. Mas pelo trabalho ou pela declaração? Por tudo, por tudo. Eu não vou nem pela declaração, Filipe, porque, assim, eu, mais do que ninguém, já me equivoquei muitas vezes em falar coisas que não deveriam ter sido ditas em público, etc. É normal. Então, não vou aqui bater num cara que falou e que cometeu o mesmo erro que eu também já tinha cometido em algumas oportunidades, mas a gente evolui na vida, a gente acaba melhorando. E, assim, o próprio Vitor tem a chance também de entender. Quando você fez o que fez, você era uma criança ainda, tá? Não. Ele é um homem de quase 60 anos de idade. Eu acho que não, não, não. Eu acho que não era nem criança, senhor. Não, não, eu estou entendendo. Entendeu? Eu acho que, às vezes, a gente comete equívocos pela inexperiência, né? Inexperiência, sem maturidade. Sem maturidade. Não é o caso dele. É assim, não, concorda. Não me justifica, assim. O que aconteceu com você, com o que ele fez? Sim, cabeça quente. Sábado não tem nada, não dá para comparar. Não, e assim, cabeça quente, eu, de cabeça quente, sou uma pessoa que, às vezes, acabo mais externando situações que nem deveria, mas, enfim, não vem ao caso o meu lado pessoal. Eu estou batendo numa tecla aqui, somado a isso, eu não vejo mais ideia no Corinthians, eu vejo um time desorganizado, eu vejo um time que não compra em campo, e acho que o Zé deve estar entendendo o que eu quero dizer, a ideia do treinador, não vejo mais respaldo e respeito, no bom sentido, a o que se pede em termos técnicos e táticos para essa equipe, vindo do banco para campo, não vejo mais essa harmonia, e um time que... Ele não emociona mais o jogador. Ele mostrou que ele não está nem aí, né? É, e assim, Zé, eu acho que... E os jogadores sentem isso, então, assim, a postura do Corinthians contra o Flamengo, ah, mas o Flamengo é melhor, claro que é melhor, mas a postura, sabe, a escalação que vai a campo, assim, ah, vou colocar isso aqui mesmo, Mas a postura do time, muitas vezes, tem muito a ver com o jogador, não, tem muito a ver com o jogador, mas o próprio técnico também pode extrair. É um time que não vejo respostas, um time que perdeu o seu senso coletivo, o seu senso defensivo, a ideia da tal marcação, pressão que se perdeu pelo caminho, ah, mas os desfalques, mais isso, Flamengo também teve desfalques, o Palmeiras teve desfalques, o Atlético, todo mundo tem problema, todo mundo tem desfalques, e todo mundo consegue encontrar soluções. O São Paulo mesmo, o São Paulo joga melhor que o Corinthians, mesmo estando inferior ao Corinthians em tabela. O São Paulo do Rogério é melhor trabalhado, organizado que o Corinthians. do Vitor Pereira. Então assim, Pedrão, rapidinho, só para encerrar, fim de ciclo, independentemente do que acontecer na quarta-feira, passando ou não, não vejo esse Corinthians evoluindo. Se passar muda. Não, eu vejo um Corinthians com uma grande... Conhecendo, desculpa te interromper, se passar muda, conhecendo, ele vai ser muito bem recepcionado no jogo quarta-feira. É isso que eu estou falando. Só que não. A torcida do Corinthians vai recepcioná-lo de forma que ele jamais viu. Eu acho que a organizada, sem dúvida, mas pela hashtag, muita gente bate mais na imprensa, pela pergunta, porque a gente está debatendo... A galera está com o VP. Vocês estão com o VP, né, galera? Mas aí está tudo bem, mas assim, com todo o respeito, o torcedor pode estar com quem ele quiser. O nosso papel aqui é não se deixar levar. O torcedor está falando isso, então eu vou falar isso. Mas isso muda o contexto do VP lá. Só para passar que o Zé pediu a palavra, e só uma coisa, essa hashtag, ela é da rede social que eu tenho o maior respeito. A arquibancada é outra coisa. Concordo. E eu vi isso na semana passada, quando a gente trazia as informações do William. Não, porque calma, apoio, não é isso. A versão dele é... A arquibancada foi para cima do William, no final de semana. Xingou o William, não estava no estádio, mas deixou de ser o caso. A nota da Gaviões? A nota da Gaviões. Por mais que o que eu peço assim no estádio, é outra coisa. Eu respeito muito o Filipe. Eu respeito muito quem conhece, quem conhece o ambiente, quem conhece a história, quem traduz. Por motivos óbvios, ninguém conhece o Corinthians tão bem quanto o Zé. Ele já passou por tudo que eu acho sobre o Vitor. Conhecer a história, saber como fala. Se é na apresentação do Vitor, eu acho que a gente aceita o pedido de desculpas de uma forma, e olha, te orienta. Aqui é assim, assim, assim. Dois meses depois, lembra que eu já te falei, Vitor? Aqui é assim, assim, assim. O Vitor agora tem uma sequência de entrevistas, que no primeiro momento você pode virar e falar culturalmente, o português tem um jeito de se comunicar. Já vou falar disso. Diferente do brasileiro. Literário, né? Ele é bem literário. O português, ele é direto, por muitas vezes ele é rude, ele é grosso, mas é uma questão cultural. Exato. Ele é forjado a se comunicar daquela forma. Só que eu acho que também passa para você, quando você vai morar na Grécia para jogar bola, você procura saber como é que é o Porto da Grécia. Quando você vai morar na Itália para jogar e você é garoto, você precisa saber como chegar. Só para complementar a sua informação, uma das coisas que eu levei durante a minha vida toda, tinha acabado de chegar no Leverkusen, Reinald Kalman, inclusive agradeço esse conselho que leva na minha vida até hoje. Ele falou o seguinte para mim, Pedro. Ele falou assim, olha, viva na Alemanha como um alemão. Não viva na Alemanha como um brasileiro, porque senão depois de dois meses você vai bater na minha porta e pedir para ir embora. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.